Eu cantei tudo Deixa eu levar a mão Não toca, né? Nem olha bem a cara É um apiceiro É um apiceiro É um apiceiro É um apiceiro Ai nossa mãe Oi pessoal, meu nome é Kawai Oi Ryan E Mums Mums É um apiceiro Sim Estamos em Bruxelas E vamos viajar mil quilômetros Até a estação de esqui De Jesus na França Essa é a nossa Primeira vez esquiando Nós não fazemos a menor date Como que isso vai ser? É isso, vamos passar uma semana na França Esquiando, leia-se Tentando manter todos os membros No lugar Sim Já estamos aqui há quase uma hora Esperando o senhor Patrick ficar pronto Ou seja Ainda nem saímos E a senhora paciência já disse adeus E foi embora Mamãe, não Cadê eu bater? Eu quero ir logo Vamos ver o que você quer com a mãe Amor Mamãe chega, vamos lá Chega Não, não, não Não, não Não, não Isso é tão bacana É uma Wild summer gone Floating over water at the break of dawn Breathing in the warmth of the winter sun Wild summer gone This is the moment that we are going to go to Borodongu Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.